Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Minecraft Acampamento. Galera, eu quero realmente tirar esse tempo aqui para poder agradecer a todo mundo que está indicando o meu canal para os amigos, que se inscreveu, que curte, que comenta, que engaja com a nossa comunidade. Galera, vocês fazem toda a diferença na minha vida. Muito obrigada e agora, bora para o vídeo! Samara, você sabe que não é a Ruiva, você sabe que ela mudou. Agora você vai ficar ali em toda essa desconfiança da Nougal? Ah, sei lá, né? Ninguém sabe... Ah, não sei, Aiu. Tá, ó... É bom a gente ficar de olho. Qualquer coisa que você soubesse, pode ir falando para nós. É, mas olha só, faz o seguinte, vocês dois vão indo na frente e eu vou ver se a Ruiva está bem. E eu encontro vocês lá, tá? Tá bom, até depois. Ruiva? É... Oi, Aiu. Cadê você? Ruiva? Como é que você tá? Ai, eu tô cansada, sabe? Todo mundo tá me julgando, achando que eu fiz alguma coisa, mas eu não fiz nada. Eu... Eu sei. Eu tava fazendo bem pra todo mundo e, pô, a Nougal tá muito brava comigo, ela me expulsou da casa dela. E sem motivo nenhum, porque eu não fiz nada. Ah, ela tem motivos porque no passado você... acabou, né? Se envolvendo com o monitor, mas fica tranquila, ela só tá nervosa porque ela se machucou. Machucou, muito feio. Mas a gente vai conversar com ela, vai ficar tudo bem. E eu sei que você não teve nada a ver com isso. Inclusive, eu preciso te contar uma coisa. Como assim? Como você pode ter tanta certeza? O que você tem pra me contar? Lembra que lá no seu minigame você falou que o monitor pediu pra você trocar de minigame? Aham. Aconteceu a mesma coisa comigo. Você... Tá, porque você tinha da fogueira e de repente, do nada, você... Tá, ok. Eu pensei que tinha sido um pedido meio ingênuo, sabe? Eu pensei que realmente aconteceu alguma coisa com a Judy, a gente não sabe, mas eu não achei que tinha o dedo do monitor ali. Ai, meu Deus. Eu pensei nessa possibilidade, mas eu não vi como o MLG podia dar errado. A gente sempre brinca disso e nunca dá errado, sabe? E, mas, quem podia ter feito isso? Porque, tipo, será que foi o monitor mesmo? Ou será que foi alguém da patrulha? Tipo, como? O quê? Eu também não sei. Mas eu vou investigar. Eu e os meninos estamos correndo atrás disso, mas acho melhor você... Fica calma, sabe? A gente vai correr atrás disso. Eu sei que não foi você. Eu já sabia que você mudou, eu sabia que você tava sendo sincera comigo, eu senti que você tava sendo diferente de quando você tava sob o controle do monitor. E agora eu tenho mais certeza ainda, porque isso aconteceu comigo. Inclusive, eu vi ruiva, ele aparecendo na minha casa. Como assim? Ele apareceu com essa cara? Eu não consigo entender mais nada, e eu tô muito triste. Calma, fica tranquila. Ai, não fica assim, ruivinha. Ai, meu Deus. Ai, que saco. Que saco, eu só queria fazer o bem pra todo mundo. E tudo que eu faço, eu não consigo acertar em nada, sabe? Tipo, poxa... Ai, que saco. Calma, fica tranquila. Você não teve nada a ver com isso. Você fez um jogo incrível. Eu só cavei lá uma chunk, que demorou um monte, mas tipo, foi só cavar. Não decorei nem nada, mas tipo, tu fez um negócio super lindo lá na praia. Se esforçou um monte pra fazer um jogo divertido. E eu sei que não foi você. E eu já falei com o Elfo e com o Elcor. Então, a gente vai investigar quem é que tá fazendo essas coisas. Tá bom. Eu vou tentar me distrair. Eu vou construir uma casa pra começar a costurar, pra ver se eu me distraio. E vamos ver se dá certo, né? Vai dar certo sim. De repente, você faz uma roupa pra Nogal. Ai, pode ser, né? Acho que ela ia gostar. Acho que sim. Bom, não vai atrás dela agora, tá bom? Deixa ela se acalmar um pouquinho. Eu sei que o que ela falou não foi de coração, porque quando a gente tá brava, a gente fala coisas que não quer realmente falar. Mas tudo bem, eu vou dar tempo pra ela. Isso. Então tá. Fica bem, tá, Ruivinha? Qualquer coisa é só me chamar. Tá bom. Tchau, Ayu. Tchau. Bom, gente, agora vamos lá pra Revolução das Sombras. Galera, a gente precisa conversar urgente. Sim, sim. Vamos lá pra Revolução das Sombras. Vamos. Lembra que eu falei com vocês que o monitor tinha pedido pra eu trocar de jogo? Uhum. Pois é. E agora uma segunda pessoa se machuca? Isso tá muito estranho. Sim. Nossa, muito suspeito. Pois é. Não, isso não... Socorro. Ué? Ô, Judy. Gente, a Judy tá aqui. De novo, Judy apareceu. Nada meio elfo. Cara, tá muito estranho. Ai, vocês estão aí? Vocês conseguem me ajudar? Eu não consigo me mexer. Como você não consegue se mexer, Judy? Eu não consigo. Eu tô tentando ir pra frente, mas eu não consigo. Judy, você tá vermelha. Eu tô bem quente. Vocês estão com frio? Ai, caraca. Eu tô com calor. Eu tô muito quente. Eu tô com muito calor. Vocês conseguem abrir aqui pra mim? Eu só consigo andar pra frente. Pro lado eu não consigo. Eu tô presa. Ah... Mas não tem nada aí, não, Judy. Não tem nada aí, Judy. Vamos embora. Vem, Ju. Vem, Ju. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui. A minha bota tá tentando. Ju, não tem nada aí. Vem, Ju. Vem. Eu não consigo. Tá travado. A gente vai ter que voltar depois. Gente, mas a gente vai deixá-la ali? Judy, você não consegue sair mesmo, Judy? Não. Ai, caramba. A gente não pode entrar na Revolução das Sombras com ela aí. Ela vai ver o caminho. Então, mas... Gente, será que a Judy não é confiável? Não. Ai, Ju. Ela tem aparecido nos lugares aleatórios do nada. Você acha que isso não é estranho? Mas, galera, pode ser que isso realmente... Será que não é a bota? Ai, ai, ai. Gente, eu tô muito quente. Tô com calor. Aguenta aí, Judy. A gente já vai arejar o lugar aqui. Ai, Ju. Você me falou que tava começando a acreditar na história da bota. E outro dia a gente tava no acampamento secreto. Pouco antes da gente fugir. Ela brudou lá do nada. Eu tô com estrago achando a bota. Ela encontrou nós e o monitor apareceu em seguida. Então. Só que, olha, pensa bem. Pensa bem. Como é que ela ia saber a localização disso aqui? Isso aqui não abre. Eu tô tentando e não abre. Tá bom, vai. Pera aí, Ju. A gente já vai te ajudar. Elfo, por favor. Ela apareceu lá. E o monitor em seguida. Ela passou mostrando o caminho pra ele. Olha, eu te pedi um bota de confiança e deu bom da última vez. Confia de novo. Eu tô queimando. Gente, ela... A bota de confiança veio com o monitor na frente, Aiu. Eu quase morri. Ele me matou, Aiu. Se eu não tivesse um totem na mão, eu tava morto. É verdade. Eu não vou confiar nela. Eu não confio em ninguém, Aiu. Eu confio. Eu já confiei em vocês dois. Calma, calma, Elfo. Tá tudo bem. Gente, eu tô queimando. Calma, Ju. Vocês podem me ajudar? Tão moindo, tão moindo. Tão moindo. Pra tirar você daí. Querem prender ela. Se realmente essa história da bota for verdade, E a gente pode fazer uma coisa assim, ó. A gente tampa os olhos dela. A gente dá um jeito de deixar ela vendada. Ela não vai ver o caminho. E se as botas continuarem levando ela pra algum lugar... Tudo bem. São as botas. A gente vai ter que aceitar essa história em algum momento. Tá bom. Tudo bem, Elfo? Pra você? Eu vou ficar preparado. Tá, fica preparado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou buscar uma abóbora pra gente colocar na cabeça dela. E ela não vai ver nada pelo caminho. Tá, tá bom. Enquanto isso, eu vou ficar ali com ela. Ju, a gente já vai te ajudar, tá bom? Mas pode ser um pouquinho rápido? Eu tô me sentindo em Marte. Sim, já vai, já vai, já vai. Ju, você só vai ter que botar uma coisa aqui, tá? Na sua cabeça. Isso, ó. Vai ajudar a esfriar a sua cabeça. Coloca isso. Você não vai conseguir enxergar nada pelo caminho, mas não tem problema, tá? Sua cabeça vai ficar muito fria. Tá bom. É pra botar na cabeça, Ju. Ah, na cabeça? Mas é fredido. Não, não, não. Tá limpinho. Pronto. Tá, mas tá tudo meio preto aqui. Eu consigo ver muito pouquinho. Mas a bota que caminha, Judy, você não precisa ver. É verdade, Ju. Não, a bota, ela caminha quando ela tá afim. Então, mas ó, se você veio até aqui com a bota e ela tá querendo te levar pra algum lugar, relaxa, Judy. Aí ela vai te levar pra onde você tiver que ir. Gente, pode abrir. Ela entrou? Judy, você tá conseguindo se mexer? Tô. Gente, ela entrou. Ok, ok. Judy? Judy? Tá bom. Hum. Caraca, não era pra ela, não tá vindo nada, gente. Não, como? Caramba, ela tá... Vem, gente, vem. Ah. Ju, pra onde você tá indo? Eu não sei. Você tá vendo alguma coisa, Judy? Muito pouquinho. Eu consigo enxergar vocês, mas eu não consigo enxergar nada em volta. Tá. Ok. Judy, onde você tá indo? Judy? Judy? Judy, aí não, Judy. Não vai aí, Judy. É perigoso, Judy, não vai aí, não. Judy? Judy, não, aí não, aí não. Ai, caraca, gente. Ela passou em caloção das sombras. Ela não tá enxergando nada. Já era, já era. Eu posso tirar essa abóbora? Tá muito fedido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, cansei. Ai, Judy. Judy. É muito fedido. Tá, não quero isso mais não. Tá bom. Pelo menos ela, gente, ela veio até aqui sem enxergar nada pelo caminho. O Elfo tá... Elfo, você tá bem? Cara, a localização foi comprometida. A gente tem que destruir tudo e achar um novo lugar. Calma, calma. Ô, Judy, você não viu nada não, né? Você não sabe como chega aqui, né? Ah, não, eu sou uma perdida. É, pior que ela... Nem se eu tivesse visto, eu saberia voltar. Pior que ela é perdida mesmo, gente. É, então, Judy, mas o que... Como é que você veio parar ali? Ah, as minhas botas me trouxeram. E por que que suas botas tão brilhando? Por que que suas botas tão brilhando? Ah, depois que eu fiquei doodói, daí essa bota aqui apareceu pra mim. Tá escrito botas do Pedro. Peraí, peraí. Depois que você se machucou, tomou aquela flecha envenenada no minigame da Ruiva, você ganhou uma bota mágica que brilha. É isso que você tá dizendo? Não. Aí eu fiquei doodói, daí eu fui descansada, aí eu nanei, daí eu acordei verde, daí depois eu tinha de presente essa bota. E a minha bota tinha subido do meu pé. Aí apareceu essa aqui, ó, que ela é boa, que ela é muito confortável. Tá, gente. Independente de bota e de como chegou aqui e tudo mais, a gente tem um problema a resolver. Galera, a Nogal se machucou. A Judy se machucou. Isso tá muito estranho. Alguma coisa tá acontecendo. Tem algo muito estranho. E Judy, tu não sabe. Os guris sabem, mas eu recebi uma instrução pra trocar de fogueira pra MLG. Eita, nós. É. Judy, se essas botas te trouxeram pra cá, agora é a hora da sua prova de fogo. Tem que ter alguma razão. Não faz sentido você ficar pirulitando por aí por lugares perigosos sem motivo nenhum. É, na verdade tem um motivo sim. Eu tinha pegou esse livro aqui na minha mão e na hora que eu peguei esse livro, a minha bota veio direto pra cá. Esse livro, eu não posso falar de quem é. É de uma pessoa que ela teve que sabotar o jogo. O que é esse livro exatamente? O que ele diz? Então, eu não posso dar pra vocês porque senão fala quem é a pessoa e essa pessoa tá correndo perigo. Então vocês não podem saber quem ela é. Mas esse livro aqui... Põe numa trio. Pera, onde você encontrou esse livro, Judy? Eu não tô entendendo nada. Ele fala sobre ele. É uma bota mágica. As coisas parecem pra mim. É simples assim. Não tem muito o que explicar. Judy, uma explicação vaga não é o suficiente. O que você quer dizer com isso, Judy? Se quiser eu posso dar o livro pra vocês. Eu só não posso falar de quem é. Porque senão essa pessoa corre muito perigo. Mas eu posso ler pra vocês. Vocês querem que eu leio? Você pode ler? Eu acho que sim. Tá bom. Tá escrito assim. Olá, pessoa linda. Bom, tá escrito assim, tá bom? Eu não tenho culpa, não. Você foi escolhida para deixar o minigame um pouco mais interessante. Você terá que trocar uma das armas do minigame de Free Fire por essa que está no baú. Atenção. Preste muita atenção. Você não pode, de forma alguma, contar isso pra alguém. Ou estragará o jogo. Será o nosso segredinho. Peraí, peraí. Isso quer dizer que a ruiva não sabotou o minigame, na verdade. Ou talvez tenha sabotado, mas não foi por vontade própria. Júdi, deixa a gente ver esse livro. Vai pra quem é esse livro? Eu não posso mostrar o livro. A pessoa tá correndo perigo de vida. Não pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Don Rick e o Oreo. Realmente não posso mostrar o livro. Ok, mas tu sabe, tu pode dizer quem mandou essa ordem? Tá escrito no monitor. O monitor pediu pra alguém sabotar o minigame da rua. Não faz muito sentido. Onde você encontrou isso? Júdi, deixa a gente ver. Meu Deus do céu, como tá quente. Jú, deixa a gente ver aí o livro. Eu não posso mostrar o livro. A pessoa do livro tá correndo sérios perigos de vida. Ixi, eu acho que tá realmente quente. Júdi, onde você tá indo? Ele não vai embora, né, Júdi? Tá muito quente. Gente, isso foi muito estranho. Pessoal, eu preciso contar uma coisa pra vocês. O quê? Vocês lembram quando eu fiquei pra trás? Sim. E fiquei um tempo desaparecido. Eu fui atrás de pistas e encontrei um livro. E nesse livro, o monitor mandava sabotar as provas das patrulhas antigas. Meu Deus! E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam, é claro, de se inscrever aqui no canal. Deixar sua curtida, comentar e, é claro, acompanhar as lives lá na roxinha. Eu conto com vocês. Um beijo no coração e até mais! Tchau, 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 tchau.